Eu estou aqui com a Marilene Gonçalves, viúva do Pastor Juca. Marilene, momento muito difícil. A gente percebeu durante a cerimônia que foi unanimidade dizer que o Pastor Juca foi evangelista nato. A sua mensagem neste momento, Marilene, para as pessoas que te ajudaram, para as pessoas que te apoiaram, para as pessoas que foram ganhadas para Jesus através do seu marido. Primeiramente, eu agradeço a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, que tem me dado forças, que não foi fácil esse tempo todo, meu marido acamado, eu tomando conta dele. Quero agradecer todos aqueles que me ajudaram em oração, me ajudaram de qualquer outra maneira, financeiramente também. E que nós possamos um dia encontrar com ele lá no céu. Porque é como diz aquele versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Juca é um desses que combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Até no leito ele dava glória a Deus, aleluia, e sentia a presença de Deus na vida dele. Esse é o nosso grande, a nossa grande alegria de saber que ele partiu, mas partiu salvo, e nunca blasfemou, nunca interrogou a Deus porque ele estava naquela situação, sempre glorificando ao nome do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado, Marilene. Deus abençoe, muito obrigado, Marilene. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado.